Mas assim, eu acho que ela colocou o Steve na própria cabeça, acho que, na minha opinião não rolou traição não, mas a gente tá falando da dona Calabreso. O que que acontece, gente? A esposa do Buda, a ex-esposa do Buda, apesar que a gente pode falar que é esposa ainda, porque ainda são casados no papel, né? Ela recebeu uma notificação extrajudicial da família do Calabreso, isso foi na última terça-feira, a Camila Moura, ela confirmou, né? Que recebeu uma notificação extrajudicial da família do Calabreso, os parentes dele estão dispostos a ir pra justiça contra ela, depois que ela começou a usar as redes sociais pra detonar o Buda e faturar muito dinheiro em cima dele, usando o deboche. Abre aspas, a Camila já optou pelo divórcio, diante de toda situação, mas é uma decisão de foro íntimo. Eles eram casados no papel, fecha aspas, explicou a Adélia Soares, ex-BBB, que é advogada, entrevista a revista Quem. Abre aspas, ela recebeu uma notificação extrajudicial sim, porque ela é procuradora do Lucas, ele a deixou assim ao entrar para o programa. Até porque ela era a esposa dele. Mas as redes do Lucas já estão em poder da família, que até contratou uma empresa, a agência Mind, pra cuidar do perfil dele. Fecha aspas. A Mind, que perdeu muitos pipocas, né? Que agora assinaram ali um contratinho com a Globo. Então a Mind foi contratada pra poder gerenciar as redes sociais do Lucas. Tá fazendo isso, uma vez que a Camila tinha ficado responsável por fazer e acabou deixando de lado então. Nos últimos dias, o Pedro Antônio Vieira Pereira, que é amigo do Lucas Henrique, o Calabreso, explicou que a família dele tá querendo tomar algumas medidas mais enérgicas, né? E tomaram as medidas extrajudiciais pra tentar conter esse linchamento virtual que a Camila Moura tá provocando, né? Tá promovendo pra cima do Calabreso. Porém, ela rebateu essa declaração. Abre aspas. Quando a pessoa se propõe a participar de um reality show, já tem que contar com as possibilidades de cancelamento, linchamento virtual. Isso não é nenhuma novidade. E os comentários nas redes são em relação à postura do Lucas lá dentro. E não tem nada a ver com a Camila, que é a vítima de toda essa situação. Disse a defesa, né? Ali da Camila. Abre aspas. Fico curiosa pra saber como cravam os valores do que ela faz. Difícil falar em lucro e muito menos dividir um lucro que efetivamente não existe. Ela precisou do auxílio dos amigos do casal pra poder pagar, fazer o pagamento da parcela do financiamento do imóvel dos dois. Tudo além disso é especulação na internet. É muito simples. É só pedir a prestação de contas das empresas, né? Aciona as empresas. É tipo quando o pai tá devendo pensão alimentícia e o oficial de justiça não consegue encontrar ele. O que a justiça... Fala o demônio, né? É, exatamente. O que a justiça faz? Vai lá no iFood, vai lá na Uber, vai lá na 99, vai nesses aplicativos de delivery, vai no Mercado Livre, na Shopee. Se você aí, ó, tá devendo pensão alimentícia, se liga, viu? Eles vão pra pedir o endereço que tá cadastrado. Então a justiça entra com uma liminar e essas empresas são obrigadas a fornecer todos os dados que elas têm cadastrados referentes àquele CPF. Então é muito simples. Quem anunciou? Quais foram as empresas que anunciaram? Vai lá, pega o CNPJ, bota isso na justiça e pede a prestação de contas, pede os e-mails. Quanto que a Camila cobrou? É muito simples de fazer. A justiça querendo é fácil de fazer, não demora tanto assim, não. Agora, falar que ela não ganhou dinheiro em cima disso e usar esse argumento que eu achei imbecil quando a pessoa se propõe a participar de um reality show, já tem que contar com a possibilidade do cancelamento e linchamento virtual. Pô, que discurso idiota é esse? Então só porque ele se propôs a entrar num reality show, ele tem que aceitar que a própria esposa, que se colocou o papel de corna, que se botou um chifre na cabeça, que ela pode fazer esse linchamento dele nas redes sociais? Então tá certo? Então a gente é obrigado a ficar passando pano simplesmente porque parte do pressuposto que se ele entrou em um reality show, ele está colocando ali uma estaca no peito pra ser cancelado pela própria esposa? Faça-me o favor, faça-me o favor, discursinho de merda esse que a defesa da Camila colocou. Gente, traição seria se ele tivesse ido pro Edredon ali com a Pitel, se ele tivesse se declarado pro Pitel. Não aconteceu. Ela tá colocando na cabeça dela que teve uma traição e se na visão dela, se no combinado dela com o Calabreso não podia acontecer isso, e aí pra eles é uma traição, tudo bem, acaba o relacionamento, vida que segue. Agora, usar isso pra fazer dinheiro, ela pode fazer, como ela já tá fazendo, mas vai ter que prestar contas e não adianta falar que não tá faturando. São 2 milhões de seguidores. A gente até chegou a noticiar aqui que ela estaria cobrando de 100 a 200 mil por publicidade, né? Pensa, pô, 200 mil reais, tem uma galera que trabalha o ano todo e não ganha isso. Se você somar ali, principalmente, até quem ganha mais do que o salário mínimo não ganha 200 mil reais por ano. Então é muito dinheiro, ainda mais pra 2, 3 stories, né, Ítalo? É, Daniel, e é muito essa questão de querer pegar a ponga no sucesso e só quer o bônus, né? Só quer o bônus. Pô, se você fez a sua fama em cima da imagem do teu ex, que tinha deixado você como procuradora dele, né? E, assim, eu acho totalmente descabido e também é muito querer colocar nos outros a culpa do que você fez, né? Ele pode estar errado por ter agido lá dentro com a Pitel. A gente realmente, como falamos aqui, não vimos efetivamente uma traição, né? Mas, assim, utilizar disso pra ganhar fama e depois achar ruim quando a conta chega, aí realmente é complicado, né? É uma pessoa que eu acho que se estivesse lá dentro, talvez estivesse até rendendo mais que o Buda, né? Mas usou a imagem dele aqui fora pra ganhar muito dinheiro e agora tá se fazendo, assim, de perdida? Ah, não dá também, né, gente? Calma lá. Da mesma forma que a defesa dela soube apontar que o Buda deveria saber que está aí pro cancelamento, ela, ao fazer isso, né, ao expor o que expôs, ao colocar o que ela colocou na conta do Buda, ela também sabia o que poderia ter acontecido e é basicamente essa questão do processo judicial que, caso realmente venha a acontecer, que só deve ser decidido quando ele sair do programa, ele vai ter, sim, algum direito, alguma porcentagem do que ela tá ganhando. Mas eu ainda acho que isso aí é uma jogada de marketing. É, tem um comentário aqui, você pode deixar sua mensagem, a gente vai lendo os comentários aqui. Dimara Maria falou, lógico que foi traição, vocês gostariam que seus companheiros ficassem se roçando com outras pessoas? Quem faz isso em rede nacional faria isso no cotidiano normalmente. Ele foi um grande imbecil, disse aqui. Na minha opinião, assim, o roçando, acho que ela fala, né, deve ser da festa, né, da dança e tudo mais. Eu não vi como uma traição aquilo ali, da mesma forma que não vi como uma traição da Pitel pro namorado dela, porque a Pitel namora também, né, o relacionamento é aberto, mas eu não vi como uma traição. Mas é o que eu acabei de falar, eu não vi como uma traição. Porém, se o combinado da Camila com o Lucas era de não se aproxima de ninguém, não fala com ninguém, aí tudo bem. Aí realmente seria, eu acho que nem uma traição, mas uma quase traição, né? Porque na minha concepção, traição é beijar, traição é ir pra cama, enfim, fazer o trabalho completo, né, na minha opinião. Mas se o combinado deles era esse, eu acho que o que ela poderia ter feito é, usa as redes sociais, né, se posiciona, mas não adota essa política do cancelamento. Espetacularização, né? Exatamente, exatamente. Eu achei que isso foi desnecessário. E ainda por cima tá ganhando muito dinheiro e vem pagar de coitada falando que não tá ganhando dinheiro, né? Mas é aquilo que a gente falou, eu acredito que eles ainda vão voltar, né? A Dil Santana falou, a Camila vai trabalhar com o Boninho, que gosta de aproveitar das pessoas, eu não duvido. Não duvido, Maria Lindaci Alves comentou, com essa atitude da direção ficou claro manipulação no jogo, né? Jogo de cartas marcadas, ficam sambando na cara dos trouxas que dão audiência pro BBB. Essa é a cara de quem acredita na seriedade desse programa, emoji de palhacinho, disse ali a Maria Lindaci. É o comentário que tá embaixo da taja, tira a taja aí, ó, pro pessoal de casa poder ver esse comentário, né? Você pode deixar a sua mensagem aqui, ó, Quitéria Teixeira. Se fosse o Bim e outra pessoa, teria sido expulso, só não foi expulso porque foi como o Davi. Olha, eu acredito que esse comentário realmente faz muito sentido. A Dil Santana, o Boninho, foi covarde com uma mulher, mas com dois homens, Davi e Bim, ele foi frouxo. De Mara Maria, e ainda a Globo pegou leve com a Lady. Deveriam ter dito a ela que o cancelamento dela começou desde aquele embate com o Davi, com os palavrões absurdos e assustadores. Uma menina baixa e com uma boca imunda, comentou aqui no nosso chat. Débora Silva, a Globo fez o que convém. Vanessa saiu porque estava queimada aqui fora. Eu não tenho a menor dúvida disso. A menor dúvida disso. A expulsão dela foi uma forma de fazer com que ela saísse como coitada e não saísse tão cancelada, né? E aí ela acabou, né, mordendo a própria língua ao apagar o vídeo que ela falava sobre racismo estrutural e a situação do Davi. E acabou publicando até um vídeo, né? Falando, ah, eu sou... você precisa confiar mais em você mesmo, algo assim. Como se ela estivesse realmente arrependida de ter se desculpado com o Davi, que nem teve tempo de ver o pedido de desculpas dela, né? Com certeza. Plantas da Cleide comentou aqui, não foi a traição. Ela quer ganhar dinheiro e vai pagar o que ela está fazendo. Diz aqui no nosso chat. Realmente, eu acho que a confusão, né, entre o Calabreso e a Camila deve se estender. O Calabreso que já está ali na lista para ser um dos próximos eliminados, né? E também a gente vai ficar de olho. Lembrando, vou pedir mais uma vez para você que está chegando aqui, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de TV. Se inscreve aqui no nosso canal. A nossa meta é de 21.400. Até a próxima.